Sônia, vamos falar dessa história do Tony Ramos? Porque é verdade, ontem a gente comentou muito brevemente a notícia que a Folha de São Paulo trouxe com exclusividade, dando aí então a renovação do contrato de Tony Ramos até 2027. São três anos de um novo contrato, a Folha de São Paulo não entrou em detalhes de valores, mas hoje eu vou trazer pra vocês os detalhes de valores. A gente vai comentar os bastidores de como foi esse processo, porque a Sônia apontou muito bem, pra surpresa de todo mundo. Tony Ramos, desde o final de Terra e Paixão, novela das nove, que ele segurou nas costas ao lado de Glória Pires. E quando eu digo isso, não é uma fala só minha, é uma fala que foi utilizada lá dentro pro processo de convencimento de que a renovação de Tony Ramos precisava acontecer também. Então assim, Sônia, o que eu posso pontuar já de primeira pra todo mundo aqui, é que essa história da renovação do Tony Ramos não é algo de agora. É algo que já vem sendo construído, tanto é que a fonte que trocou comigo a informação falou, olha, já faz algum tempo que o Tony Ramos parou de falar da saída da Globo. Você percebeu? Porque ele vinha dando entrevistas efetivamente, falando que terminando o Terra e Paixão ele pararia, que ali não teria renovação. Mas o discurso mudou. E o discurso mudou porque algumas coisas contaram a favor do Tony Ramos. Primeiro, sem sombra de dúvidas, o talento enorme, isso é inquestionável. Tony Ramos vai completar 50 anos de carreira na TV Globo, então, no ano que vem. Então assim, o Tony Ramos praticamente tá na fundação da TV Globo. E a voz do Tony, eles estão planejando utilizar muito a voz do Tony como narração desses projetos especiais. Tá, mas ele mesmo, porque agora tem essa história de inteligência artificial, Deus me livre. Tem que ser o Tony. E aí, Sônia, o que que acontece? A favor do Tony Ramos, muita gente, na hora de incentivar, porque foi uma negociação feita diretamente pelo Amaury, isso é informação da Folha de São Paulo, ele fez pessoalmente essa negociação, porque foi uma negociação que não foi fácil. Foi uma negociação que teve sim uma redução de valor, o Tony Ramos não segue ganhando o valor de 250 mil reais, que era o salário que ele tinha na modalidade de contrato anterior, e também pesou o favor falando assim, olha, Tony não só segurou Terra e Paixão, como foi um profissional exemplar, e assim, o Tony já vinha reclamando durante as gravações que a quantidade de cenas eram muito altas, a demanda, o autor Valcir Carrasco sabe que em dado momento a audiência daquela novela precisava subir, e ele colocou no colo do Tony Ramos e ele mais uma vez deu conta. Então isso lá dentro da TV Globo foi muito falado. E sem sombra de dúvidas, vocês de casa sabem disso, a Globo tá sentindo o impacto das críticas que tem recebido, pela falta de medalhões, pessoas que o público ama ver e não tá conseguindo assistir. Então a Globo nesse momento conseguiu fazer uma negociação com o Tony Ramos, o que me foi passado, e aqui é uma apuração em conjunto também, a gente sempre pontua isso, porque a gente trabalha muito junto, eu e o Lobianco também, com o Vlad. Eu e o Vlad também. Também. E aí, Sônia, o que aconteceu? O Lobianco também troca comigo essa informação, que o salário do Tony foi reduzido. É um salário de 80 mil reais, que foi negociado com o Tony Ramos, salário mensal esse, com todas as outras coisas que ele tinha, principalmente a questão do convênio médico, que é uma questão que a maioria ali do elenco pontuou muito bem. Um convênio muito bom por parte ali, que é oferecido. Então nesse momento, teve a renovação, contou a favor do Tony Ramos, essa história de como ele foi um artista exemplar em Terra e Paixão, no sentido de segurar as cenas, a quantidade, e ali já não se sabia, aliás, que o Tony estava ali doente, né? Porque o Tony estava enfrentando ali o início daquilo que seria depois a cirurgia no cérebro por conta de coágulo, né? Ele teve ali uma questão muito séria, que ele teve que passar delicada, duas cirurgias inclusive, e acabou ficando tudo bem. E aí, Sônia, o que acontece nessa história toda? Isso vem, a renovação com o Tony Ramos, que é uma renovação que pegou muita gente de surpresa, não só a gente e o público, mas vem de encontro com o que a Globo vai fazer nos próximos meses. A emissora vai fazer uma reestruturação, então, na área de teledramaturgia, e uma notícia que Lobianco já deu se confirma também, que é a reestruturação do banco de talentos. A Globo sabe que se desfez desse banco, sabe que artistas veteranos não estão aceitando os convites, e sabe que isso está impactando na queda de audiência e de qualidade das novelas. Ou seja, a Globo era muito melhor antes, né? A Globo era muito melhor antes, a economia às vezes sai muito cara. A economia, eu vou usar a palavra, a economia burra, às vezes sai muito cara.